Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês alguns recebidinhos pro aniversário da Ana Laura, tá bom? Vou mostrar pra vocês o vestido do aniversário da Ana Laura que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos querendo ver. Tá aqui atrás, ó. Vou mostrar pra vocês. Só que antes de começar o vídeo eu queria falar uma coisinha aqui com vocês. Que tem muita gente me mandando mensagem falando pra me tirar os meus comentários do privado, gente. Só que não é eu que estou privando vocês de comentar os meus vídeos. É o próprio YouTube, tá bom? Eu vou lá e ativo pra vocês poderem comentar e eles desativam. Assim, automaticamente eles desativam. Eu já tentei mais de uma vez, mais de duas vezes, desativar, né? Ativar, desculpa. Ativar os comentários. E na hora que eu volto pra poder olhar, gente, tá desativado de novo. Então, infelizmente, eu não tô conseguindo ativar os meus comentários, tá bom? Quem tiver alguma solução aí pro meu problema, me chama lá no direct, tá, gente? Porque eu não tô conseguindo. Se alguém puder resolver isso pra mim, vai ser ótimo. Então, eu queria falar isso com vocês porque vocês estão me enchendo de mensagem falando que quer muito comentar nos meus vídeos e não tem como. Então, é por isso, gente. Agora vocês já sabem por quê. E eu não sei se esse vídeo aqui também vai ficar no privado. Alguns não ficam. É estranho porque alguns não ficam e outros ficam, entendi? A maioria estão ficando. Então, eu não tô conseguindo. Tô muito triste por isso, por vocês não poderem comentar nos vídeos. Então, sem mais enrolação, gente, eu vou começar aqui o vídeo pra vocês. Vou começar mostrando pra vocês a velhinha do aniversário da Ana Laura que eu encomendei, tá bom? Eu paguei 40 reais pela vela, tá? Que é essa velhinha aqui, ó, muito fofinha, gente. Olha que velhinha mais bem trabalhada. Acho que a claridade vai atrapalhar. Aqui, ó, deixa eu chegar mais perto. Olha só pra vocês verem. Sorvetinho, marshmallow. Olha aqui, esse número 2 aqui. Que coisinha mais linda, gente. Com detalhe de pérola. Aqui tá a bonequinha, ó. Olha o vestidinho dela, segurando os balãozinhos. No tema confeitaria. Gente, eu vou tá deixando o contato da moça que fez essa velhinha aqui embaixo pra mim. Só que ela vai atender só quem é daqui de patinga, tá bom? Então, eu resolvi fazer com ela, gente. Porque o aniversário de um ano da Ana Laura foi com ela. Oi, filha. Vem cá, dá oi, pessoal. Vem cá, vem cá, dá oi, pessoal. Ai, ai. Oi, gente. Dá oi. Olá. Oi, gente. Tudo bem? Gente, ela tá vidrada na velhinha. Essa aqui é a velhinha pro seu aniversário. Eu tô? Aham. Mostra pro pessoal, mostra. Olha, gente. É minha velhinha. Deixa a mamãe colocar aqui. Oi, gente. Oi. Tudo bem? Manda beijo. Mua. Eu encomendei com essa moça, gente, porque ela também fez a velhinha do aniversário de um ano da Laura. E eu gostei bastante, tá? É porque eu gostei muito do serviço dela. Eu encomendei pra essa festinha também da Laurinha. E olha só, muita perfeição, gente. Pra uma vela, gente, é muita perfeição. É tanto que a velhinha do aniversário de um ano da Laura eu guardei também. Olha só pra vocês verem. Que lindeza. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, essas mochilinhas aqui que eu já mostrei no vídeo anterior pra vocês, mas eu retornei aqui pra mostrar pra vocês ela com mais detalhe, tá? Que a lojinha Mi Marte enviou pra gente, a nossa parceira. Ela enviou essas mochilinhas aqui, ó. Que no caso é a sacolinha surpresa das crianças. Toda personalizada. Foi eu mesma que escolhi esse modelinho aqui, ó. E ela personalizou. Olha que coisinha mais linda, gente. Aqui em cima escrito Ana Laura, dois anos. E é uma mochilinha pras crianças. Ela não é grande, tá? Não é uma mochilinha muito grandona, porque como é pra criança. Então, eu vou estar deixando o contato dela aqui pra vocês, caso vocês tenham interesse. Ela não personaliza só mochilinha, tá, gente? Ela faz várias coisinhas. Então, quem tiver interesse, eu vou estar deixando o Instagram dela aqui. Corre lá pra seguir ela e faz o orçamento do que você precisa com ela, tá bom? Então, tá aqui, ó. Essas aqui são as mochilinhas que a Lani enviou. E agora, gente, por último, eu vou mostrar pra vocês o mais fofinho de todos. Que é o vestidinho do aniversário da Ana Laura, gente. Ai, que coisa mais linda, gente. Esse vestidinho aqui, quem fez foi a nossa parceira Helena Herculano. Que ela tem umas mãos de fada, gente. Ela confeccionou esse vestido. Eu mandei um modelinho de vestido pra ela. Que eu gostei muito. Que eu achei no canal da Sheila Franco, né? A filhinha dela, a Esther, fez o aniversário de confeitaria. E eu gostei muito do modelinho do vestido dela. E eu mandei um vídeo pra Helena e falei Helena, eu quero muito do mesmo vestido. E ela falou assim, não, pode deixar que eu vou fazer pra você. Gente, ficou até mais bonito. Ficou muito lindinho o vestidinho. E olha só. Ela mandou aqui, ó. Todo arrumadinho dentro do TNT, né? Pra não poder sujar, não pegar poeira nem nada. Ela mandou aqui direitinho, ó. Eu vou abrir aqui pra vocês verem que coisa mais linda. Deixa eu tirar aqui. Gente, olha isso. Cara, que perfeição. Olha isso. Gente, eu tô super, hiper, mega apaixonada por esse vestido. Eu queria vestir um vestido desse. Por que que eu não fiz mãe e filha, gente? Ai, que lindo. Olha só pra vocês verem. Que coisa mais linda, gente. Olha esses detalhes. Que coisa mais fofa. Esse daqui é o vestidinho da Ana Laura. Que fica bem decente nela, gente. Porque fica muito curtinho, muito rodadinho nela. Fica muito decente. Olha só pra vocês verem que coisinha mais fofa. E esse aventalzinho aqui, gente, ele não é grudado no vestido, cara. Não é grudado no vestido. E isso é o quê? Isso é bom. Porque quando eu quiser sair com a Ana Laura, eu posso levar ela só com esse vestidinho. Olha que fofo, gente. Que coisinha mais linda. Ela fez esse vestidinho aqui, branquinho, pra ela. Nesse pano aqui, gente. Que eu não vou saber dizer o nome desse pano. Mas ela forrou o vestido todinho com o algodão. Pra não machucar a Ana Laura. Pra não incomodar a Ana Laura. Tá? E, ó. O vestidinho bem rodadinho. Ela colocou esse forrinho aqui embaixo, ó. Que deixa bem rodadinho o vestido. E usou esse pano aqui, gente. Na frente do vestido, ó. Cobriu o vestido com esse pano. Atrás, vou mostrar pra vocês. Ela colocou esses detalhezinhos aqui no botão de pérola. E ela colocou esse botãozinho aqui, ó. Que é super fácil, gente. Pra tirar e pra colocar o vestidinho na criança. Olha só pra vocês verem. Não é botão, tá bom? É esse negocinho aqui. Que eu não sei o nome disso, não, gente. Eu não sei porque eu sou muito sonsa. Eu não sei falar o nome disso. Mas, olha só pra vocês verem. E, cara. Ela é muito inteligente. Muito inteligente mesmo. E eu gostei muito desse vestidinho que ela fez. Por quê? Ele é lindo, primeiramente. E por quê? Porque ele é um vestido muito leve, cara. E um vestido muito fresquinho. Que eu tô aqui. Eu tô, né. Pegando. Eu tô vendo. Vocês não vão sentir, não, né. Mas, eu tô pegando aqui. Eu tô vendo. Que pra aniversário, vocês sabem que é bom, né. Quando é um vestido leve, é um vestido fresco. Porque a criança pula muito, brinca muito e soa muito. E acaba que a gente tem que tirar o vestido da criança. Então, no caso desse vestido aqui. Ele é um vestido super leve. E o paninho dele é muito fresco, gente. É muito fresquinho mesmo. E aqui, ó. É o adentalzinho que ela fez pra Ana Laura. Tá? Que pode tá tirando do vestido. Olha só pra vocês verem que detalhezinho mais fofinho de rendinha que ela colocou nele. Olha só. Que lindinho. Ela colocou até a etiquetinha dela aqui, ó. Ela é nerculano. Muito fofinho o vestido, gente. E eu vou tá deixando o contato dela aqui embaixo pra vocês. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do serviço dela, do trabalho dela. Corre lá no Instagram dela, que eu vou tá deixando aqui pra vocês. E conheça um pouco do trabalho dela. Ela faz vários modelos de vestido. Até mesmo pra casamento. Então, quem tiver interesse, o contato tá aqui. É só vocês entrarem em contato com ela. E falar que veio pelo meu canal, tá certo? Então, gente. Viram ali o vestidinho, né? Mostrei pra vocês que coisinha mais linda. Então, muito obrigada, Helena, por você ter feito esse vestidinho com o maior carinho pra Laurinha. Que a gente amou o vestidinho. Como muito lindinha mesmo. Muito obrigada mesmo, de coração. E, gente, eu mandei fazer o arquinho pro aniversário da Laura, tá? E o arquinho ficou até pronto. Só que eu não consegui buscar ele ainda. Mas assim que eu conseguir pegar ele, eu vou mostrar pra vocês lá no meu Instagram. Então, quem não me segue no Instagram, vou deixar aqui pra vocês. Correm lá pra me seguir, tá bom? Vou mostrar pra vocês de primeira mão lá. Não vou mostrar aqui no canal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal. E ativa as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Então é isso. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.